E se assim como eu, você também tem um OnePlus 8 Pro com uma tela danificada e realmente não sabe o que fazer, me acompanha neste vídeo que eu vou te mostrar como eu solucionei esse problema de maneira simples e rápida. Então, sem muita demora, vamos pra vinheta! E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve e não esquece de ativar o sininho das notificações. E no vídeo de hoje, nós temos um OnePlus 8 Pro. Esse smartphone chegou aqui na assistência e ele tá com uma tela danificada, não somente o vidro danificado, mas também a tampa traseira. Então, este será o serviço que iremos fazer hoje, uma troca de tela e também uma troca de tampa traseira do OnePlus 8 Pro. E a gente já começa removendo a tampa traseira que realmente está bem danificada. Então, David utiliza de uma espátula metálica e também de um pouco de álcool isopropílico. Começamos por borrifar em alguns cantos para que seja auxiliado no procedimento de remoção da cola. E este modelo possui uma tampa traseira de vidro, então, ao remover, tenha bastante cuidado, pois você pode acabar se machucando. De início, já começamos também por remover a proteção que fica sobre a nossa subplaca de carga. Este é um dos primeiros testes que faremos neste modelo, pois assim podemos identificar se o defeito é só no display ou possui mais algum outro problema. Então, David já começa por desparafusar e remover a proteção que fica sob a subplaca de carga e desconectamos algumas antenas e também o flex da tela que está danificada. É neste momento que conectaremos a nossa nova tela e, a partir daí, poderemos saber se possui algum outro problema além desse. David conecta a nossa nova tela e, a partir daí, começaremos por desenvolver os testes de touch, teste de câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante e muito mais. Então, vamos aos testes. Após a conexão, David irá tentar ligar o nosso aparelho. Seguramos a tecla Power por algum momento e, voilá, nosso aparelho já está ligado. David agora fará os testes. E este aí é o nosso técnico David. Ele é o nosso especialista, não somente em smartphones OnePlus, mas também em Samsung, iPhone, Asus, ROG Phone e muito mais. Feito isso, a gente já continua por desligar o nosso modelo e agora prosseguiremos para a desmontagem completa. E uma das coisas que eu mais gosto nos smartphones OnePlus é que você não precisa desmontar o aparelho por completo para efetuar um serviço de troca de tela. E assim como eu falei no início deste vídeo, não trocaremos somente a tela do nosso aparelho, mas também a tampa traseira. O vidro traseiro está bem danificado, então já temos o vidro novo. Mas um detalhe importante é que o nosso vidro novo, ele não acompanha a proteção que fica sobre a câmera traseira. Então precisaremos remover do aparelho antigo. A feita a remoção, iremos agora utilizar de um pouco de cola líquida. Ela será essencial para colarmos a nossa proteção na nossa nova tampa traseira. Então acrescentamos um pouco de cola e fixamos ali na nossa nova tampa. Basta grudar e segurar por um momento e pronto, já está tudo fixo em seu lugar. Então esta é uma das partes mais complicadas, em que você deve ter bastante cuidado. Essa tela antiga não será mais reutilizada, pois já está bem danificada. Porém, mesmo assim, é importante que você tenha um pouco de cuidado. Ela pode soltar alguns estilhaços e eles podem acabar caindo nos seus olhos, caso você não esteja utilizando nenhuma proteção como um óculos. E também, caso você resolva fazer esse conserto por conta própria, seria ideal você utilizar de uma luva, assim como o nosso técnico David. Pois, caso o contrário, você pode acabar se cortando ou até que estilhaços de vidro possam entrar na sua pele. E isso não seria legal. David utiliza um pouco de álcool isopropílico e é algo que é bem essencial, caso você resolva trabalhar com o conserto de eletrônicos. Ele facilita no processo de remoção da cola que segura alguns componentes, assim como a tela deste modelo. Utilizamos um bisturi e cortamos alguns adesivos. E David agora puxa ela, removendo e finalizando o procedimento de remoção da tela antiga. Após fazer a remoção, fazemos a limpeza da nossa carcaça. E este é um ponto essencial. Lembre-se sempre de deixar tudo corretamente limpo, pois é a partir daí que utilizaremos de um pouco de cola e fixaremos a nossa nova tela. E caso você tenha um OnePlus 8 Pro com uma tela danificada e deseja fazer este conserto por conta própria, o selho é que você pode consertar. Mas lembre-se apenas de ter um pouco de cuidado, pois é um aparelho de um alto custo e você não vai querer danificá-lo. Então, tenha bastante cuidado e certifique-se de que você possui a experiência correta e também as ferramentas ideais para realizar este tipo de reparo. Após encaixarmos a nossa tela perfeitamente, aplicamos um pouco de pressão. E seria uma boa, pois é a partir daí que a nossa tela ficará encaixada de forma perfeita. Encaixamos o conector do nosso novo display. E feito isso, David também acrescenta ali a bandeja do nosso cartão SIM. E logo em seguida adicionamos a proteção da nossa subplaca de carga e juntamente com os parafusos que deixarão ela fixa no seu lugar. Tentamos iniciar o nosso modelo e faremos agora os testes finais. E todos esses testes são essenciais. E faremos ele antes de fecharmos o nosso aparelho por completo, pois caso seja detectado qualquer outro problema, nós poderemos consertar e não precisar desmontar o aparelho novamente por completo. David agora realiza os testes principais. E feito isso, aplicamos um pouco de cola na traseira do nosso smartphone. E assim estamos quase finalizando mais um conserto. E caso você tenha um aparelho como esse e não deseje fazer este tipo de reparo por conta própria e evitar passar por este tipo de transtorno, você pode levar até o centro de reparos local da sua cidade. Ou você pode vir até o centro de reparos de Sidney CBD. Fazemos conserto em toda a linha de smartphones One Pros. E caso você não possa vir até Sidney, na Austrália, você também pode enviar o seu aparelho pelo correio. Nós receberemos, consertaremos e enviaremos de volta para você assim que estiver pronto. E agora finalizamos mais um conserto. E caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E caso queira ver também conserto sobre outros smartphones de uma outra marca diferente, fique à vontade para visualizar nossa biblioteca de vídeos no YouTube. Valeu galera, foi um prazer ter vocês conosco até aqui. Tamo junto e a gente se vê na próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri